Você já se perguntou o que o seu tipo sanguíneo pode dizer sobre quem você é além da genética? E se o sangue carregasse não apenas traços físicos, mas também uma herança espiritual que influencia a sua vida e o seu propósito? Este vídeo é para todos que buscam respostas mais profundas sobre si mesmos e especialmente para aqueles que acreditam que há algo maior em jogo, algo que nos conecta ao universo em um nível espiritual. Muitas culturas e tradições espirituais acreditam que o sangue é mais do que uma substância física. Ele contém memórias e energia herdadas de nossos ancestrais, uma herança que nos conecta a missões espirituais e dons únicos. Assim, cada tipo sanguíneo poderia revelar características especiais, dons espirituais e até uma missão de vida diferente. Hoje, vamos explorar como o seu tipo sanguíneo pode influenciar habilidades espirituais e fornecer pistas sobre sua jornada pessoal. Ao longo deste vídeo, você entenderá mais sobre essa herança espiritual e como aproveitar o poder do seu tipo sanguíneo para se conectar com a sua essência mais profunda. Fique conosco para descobrir tudo o que essa poderosa herança pode revelar. A ideia de herança espiritual no sangue pode parecer misteriosa, mas é um conceito explorado em várias culturas e tradições antigas. Desde os primórdios da humanidade, o sangue é visto como uma fonte de vida, portador de energia vital e elo direto com o passado. Em muitas filosofias espirituais, acredita-se que o sangue carrega mais do que apenas traços genéticos. Ele carrega a essência dos nossos antepassados, seus ensinamentos, sabedorias e até os desafios que enfrentaram. Culturas como a japonesa e a coreana, por exemplo, associam o tipo sanguíneo a traços de personalidade e habilidades específicas, enquanto em tradições xamânicas e africanas, o sangue é visto como um canal sagrado de conexão espiritual. Para esses sistemas de crença, cada pessoa carrega em seu sangue não só informações sobre saúde e traços físicos, mas também atributos espirituais herdados de gerações passadas. Essas características, então, moldariam a maneira como cada um de nós se conecta com o mundo espiritual e compreende seu papel na existência. O conceito de herança espiritual no sangue sugere que, além das características individuais, cada tipo sanguíneo tem uma assinatura energética única, capaz de influenciar nossa sensibilidade espiritual, habilidades psíquicas e até a nossa missão de vida. Ao compreender melhor essa herança, podemos despertar nossas potencialidades espirituais e identificar dons que nos ajudam a contribuir com o coletivo de forma significativa. Com isso em mente, vamos adentrar cada tipo sanguíneo e desvendar os dons e missões espirituais associados a cada um. Afinal, quais são os potenciais espirituais que o sangue pode estar revelando sobre você? Cada tipo sanguíneo carrega consigo uma vibração única, que se conecta a diferentes talentos e missões espirituais. Vamos mergulhar em cada tipo sanguíneo para entender melhor o que essa herança espiritual revela e como isso pode se manifestar em nossas vidas. Tipo A O curador empático As pessoas com sangue tipo A são frequentemente associadas à empatia e ao desejo de ajudar o próximo. Com uma sensibilidade emocional acentuada, elas possuem uma intuição natural para compreender as emoções alheias e um dom especial para atuar como curadoras emocionais e espirituais. O tipo A é conhecido por atrair atividades de cura energética, como o reiki e a meditação compassiva. Sua missão espiritual pode envolver trazer harmonia e consolo para aqueles ao seu redor, e sua energia é muitas vezes sintonizada com a paz e o equilíbrio emocional. Para os indivíduos do tipo A, o desafio é aprender a equilibrar suas próprias emoções enquanto cuidam das dos outros. Muitos com este tipo sanguíneo se destacam em profissões voltadas à assistência social, terapias holísticas e até práticas espirituais, onde seu dom empático pode ser exercido de maneira profunda e significativa. Tipo B O Criador Intuitivo O tipo sanguíneo B está ligado à individualidade e à expressão criativa. Pessoas com sangue tipo B são naturalmente intuitivas e possuem um forte dom para as artes espirituais, seja pintura, música ou outras formas de expressão que permitam explorar sua essência. São indivíduos que desafiam as normas e são conhecidos por sua capacidade de trazer novas perspectivas ao mundo, especialmente no campo espiritual. Espiritualmente, o tipo B pode se sentir atraído pela meditação criativa e por práticas que integram a arte à espiritualidade, como a dança meditativa ou a escrita intuitiva. Sua missão é frequentemente relacionada a inspirar os outros através de sua criatividade e autenticidade. No entanto, o desafio para os do tipo B é manter o equilíbrio entre sua necessidade de liberdade e o desejo de se conectar com o coletivo, pois sua jornada é marcada pela busca por expressar quem realmente são enquanto navegam na dimensão espiritual. Tipo AB O Integrador de Energias O tipo sanguíneo AB é único por representar uma combinação dos tipos A e B, o que confere a essas pessoas a habilidade de integrar opostos e harmonizar energias diversas. Indivíduos do tipo AB são vistos como mediadores naturais e possuem uma intuição afiada para equilibrar e alinhar as energias ao seu redor. Esse tipo sanguíneo é frequentemente associado a habilidades espirituais que envolvem trazer paz e equilíbrio, sendo excelentes facilitadores em ambientes espirituais ou terapêuticos. A missão do tipo AB é, em muitos aspectos, servir como um canal de equilíbrio e integração. Eles tendem a se sentir confortáveis em situações que exigem neutralidade e clareza, como aconselhamento espiritual e mediação de conflitos. Seu desafio, no entanto, é aprender a gerenciar sua própria energia, pois a necessidade de integrar forças opostas pode ser exaustiva. Práticas como yoga e exercícios de respiração são ideais para fortalecer o alinhamento espiritual de indivíduos com esse tipo sanguíneo. Tipo O, o líder protetor O tipo sanguíneo O está tradicionalmente associado à liderança e à coragem. Pessoas com sangue, tipo, o têm uma forte presença e são conhecidas por sua energia protetora e seu desejo de guiar e inspirar os outros. Com uma conexão profunda com a força vital, esses indivíduos possuem uma energia magnética e uma habilidade natural para liderar em ambientes espirituais ou comunitários. Sua missão espiritual muitas vezes envolve a proteção e o apoio aos outros, assumindo papéis de mentoria e orientação. Indivíduos com sangue tipo O se destacam em posições que exigem coragem e determinação. Eles podem se sentir chamados para liderar grupos espirituais ou comunidades de prática, onde seu dom de orientação espiritual é amplamente valorizado. O maior desafio para o tipo O é controlar seu impulso de liderança, equilibrando a autoridade com a empatia. Práticas que fortaleçam a conexão com a energia do coração, como trabalhos de serviço à comunidade, ajudam a canalizar sua energia protetora de maneira equilibrada. Cada tipo sanguíneo, com suas qualidades e dons específicos, oferece uma visão única sobre o caminho espiritual de cada pessoa. Ao compreender melhor essas características, podemos encontrar novas formas de explorar nosso propósito de vida e as habilidades que o nosso sangue pode estar revelando. Agora que conhecemos esses dons, vamos entender como o tipo sanguíneo pode indicar também uma missão de vida, ajudando-nos a descobrir qual papel espiritual podemos desempenhar no mundo. Além de revelar dons espirituais, o tipo sanguíneo também pode trazer pistas valiosas sobre a missão de vida de cada pessoa. Acredita-se que, assim como os traços físicos, nossos traços espirituais e nosso propósito também são herdados e transmitidos pelo sangue. Cada tipo sanguíneo estaria, então, alinhado a uma missão de vida específica, um papel que ressoa com as características espirituais e energéticas de cada um. Para aqueles com sangue tipo A, a missão de vida geralmente envolve o cuidado e a cura. Pessoas deste tipo podem se sentir chamadas a atuar em profissões e atividades que promovam o bem-estar alheio, seja física ou emocionalmente. Seu propósito muitas vezes está ligado à compaixão, ao amor ao próximo e à preservação da paz em seus círculos sociais e espirituais. Indivíduos com sangue tipo B, por outro lado, encontram sua missão de vida na expressão individual e na criação. Seu papel é inspirar os outros a se conectarem com sua autenticidade e a expressarem suas verdadeiras essências. Seja por meio das artes, do ensino ou do desenvolvimento pessoal, sua missão espiritual os leva a inspirar e transformar vidas. Para aqueles do tipo AB, a missão de vida gira em torno da mediação e do equilíbrio. Estes indivíduos são naturalmente inclinados a encontrar harmonia e ajudar a resolver conflitos, conectando pessoas e integrando ideias. Sua presença serve como uma ponte entre diferentes perspectivas, promovendo a união e o entendimento. Por fim, os indivíduos com sangue tipo U geralmente se veem em papéis de liderança e proteção. Seu propósito espiritual é guiar e apoiar aqueles ao seu redor, inspirando segurança e confiança. Eles podem ser chamados para liderar grupos ou comunidades, usando sua força e coragem para ajudar os outros a alcançar o potencial máximo. Com essa perspectiva sobre missões de vida, vamos explorar práticas que cada tipo sanguíneo pode adotar para desenvolver ainda mais suas habilidades e propósito espiritual. Para aprofundar a conexão com seus dons e missão espiritual, cada tipo sanguíneo pode se beneficiar de práticas específicas que ajudam a nutrir e expandir suas habilidades. Essas atividades visam fortalecer a energia única de cada tipo, proporcionando uma maior compreensão e um sentido de realização em sua jornada espiritual. Tipo A Práticas de compaixão e cura Indivíduos do tipo A podem se beneficiar enormemente de práticas que envolvem compaixão e cura, como o reiki, a meditação guiada e o trabalho voluntário. A meditação de bondade amorosa, meta, que incentiva o envio de boas intenções a si mesmo e aos outros, é particularmente recomendada. Essas atividades fortalecem sua habilidade natural de cuidar dos outros e equilibrar suas emoções. Tipo B Práticas de autoexpressão e criatividade Para pessoas com sangue tipo B, atividades que incentivam a autoexpressão criativa são ideais. Pintura intuitiva, escrita reflexiva e dança meditativa são práticas que podem trazer insights espirituais enquanto permitem que essas pessoas explorem e expressem sua verdadeira essência. Essas práticas ajudam a canalizar sua energia intuitiva e a desenvolver uma conexão mais profunda com seu eu interior. Tipo AB Práticas de alinhamento e equilíbrio O tipo AB, com sua natureza integradora, se beneficia de práticas que promovem o equilíbrio e a harmonia. Yoga, tai chi e exercícios de respiração são práticas recomendadas para fortalecer o alinhamento energético e manter a paz interior. Essas atividades ajudam a gerenciar a energia dual do tipo AB, permitindo que se sintam centrados enquanto ajudam os outros. Tipo O Práticas de liderança e serviço Para o tipo O, a energia de liderança pode ser canalizada através de atividades de serviço comunitário e mentoria. Esses indivíduos prosperam ao guiar grupos e incentivar os outros, e práticas de meditação ativa, como caminhada meditativa, podem ajudar a manter seu equilíbrio e foco. Participar de iniciativas espirituais em grupo também fortalece sua missão de proteção e orientação. Essas práticas ajudam cada tipo sanguíneo a explorar plenamente suas habilidades e dons espirituais, integrando-os ao seu cotidiano. Vamos agora refletir sobre o significado da herança espiritual no sangue, e como esse conhecimento pode transformar a jornada espiritual de cada um. Uma substância biológica, mas um canal que nos conecta à nossa essência espiritual e a um legado ancestral. Esse entendimento profundo nos permite ver o tipo sanguíneo como uma herança espiritual, uma assinatura energética que traz consigo tanto habilidades quanto desafios, direcionando-nos a um propósito maior. A herança espiritual no sangue sugere que carregamos em nós não apenas características físicas, mas também traços energéticos e espirituais de nossos antepassados. Esse vínculo ancestral é, de certa forma, um convite para honrar aqueles que vieram antes de nós, abraçar os dons que herdamos e enfrentar os desafios que também fazem parte dessa herança. Esse processo nos ajuda a entender melhor nossas inclinações, talentos e até as dificuldades que encontramos em nossa jornada. Ao reconhecer a profundidade dessa herança espiritual, podemos nos sentir mais conectados ao universo e à nossa própria linhagem espiritual, percebendo o nosso papel na teia da existência. E com isso, ao trilhar o caminho que nosso sangue aponta, estamos também honrando e fortalecendo essa conexão cósmica que nos liga ao todo. Ao final desta jornada, fica claro que o nosso tipo sanguíneo pode ser mais do que uma informação biológica. Ele é uma chave para explorar nosso potencial espiritual, uma herança cósmica que pode guiar nossa busca por propósito e autoconhecimento. Ao entender os dons e missões espirituais associados a cada tipo sanguíneo, temos a oportunidade de nos conectar de forma mais profunda com quem somos e com o papel que desempenhamos no universo. Independentemente do seu tipo sanguíneo, o que realmente importa é como você escolhe honrar e desenvolver os dons que recebeu. Ao adotar práticas que fortaleçam sua conexão espiritual, você está não apenas acessando suas habilidades internas, mas também contribuindo para o bem-estar coletivo. Esse entendimento nos lembra que, ao explorar o que nosso sangue pode revelar, estamos trilhando um caminho de autodescoberta, que nos aproxima da nossa verdadeira essência. Para encerrar, convidamos você a refletir. O que seu tipo sanguíneo revelou sobre você? Deixe nos comentários suas experiências. Compartilhe suas perspectivas e juntos, vamos criar uma comunidade de apoio e inspiração para todos que buscam compreender mais profundamente sua herança espiritual. Afinal, descobrir seu propósito é uma jornada e estamos todos conectados nessa busca.